Caio vacilou, não colocou autenticação de dois fatores no Telegram, eu invadi o Telegram dele, peguei os autos, peguei as senhas, invadi o YouTube, tô aqui pra fazer o listão dessa semana. Bom, eu vou falar de uma galera que nem sempre aparece muito na superfície, mas que é muito importante na cena pra ter o registro, né, o documento histórico do que aconteceu, do que existiu. Que é a galera do audiovisual, que é a galera que faz seus clipes, que faz filmos, shows, que faz entrevistas, e que não poderia faltar, né, que são os documentários. Então, eles têm cinco documentários que são essenciais pra você entender a cena brasileira. O primeiro deles, ele se chama Viver para Lutar. Ele é um documentário que não está na internet, ele foi produzido pela Marina Kanupi, que é, foi que ao contrário, eu descobri esses tempos atrás, eu não sabia o que significava, né. É um documentário muito bacana, que ele faz o resgate do movimento anarcopunk dos anos 90. E ao contrário de alguns documentários que já existem, né, que foram feitos por pessoas que não eram do movimento, a Marina, ela fez parte, então, ela traz o resgate, ela trouxe gente de fora de São Paulo, que é muito importante, porque o movimento branco não aconteceu só aqui, ele aconteceu em todos os estados. Tipo, na Bahia, teve muita gente que fez um trabalho muito relevante. Então, o Viver para Lutar é a minha primeira indicação. E a Marina, ela está passando pelo Brasil todo para fazer um resgate dos espaços coletivos. Então, a amostra desse documentário está sendo em espaços. Se ela estiver na sociedade, não perca. Vale muito a pena assistir o documentário, fazer o debate e participar dessa cena. O segundo documentário, ele foi feito por uma mulher também, a Graciele Fonseca, que é lá de BH. Ele se chama Mulheres no Metal. O Mulheres no Metal, ele traz um registro dos anos 80 e 90, né, que com as mulheres que ajudaram a criar a cena do metal, né, extremo e tal. Tem entrevista com algumas bandas que foram fundamentais, as pioneiras, né, que é o Placenta, o Flâmia, a própria Valhalla faz parte também. As mulheres que eram produtoras, que organizavam os shows e até mesmo do público. Então, a Graciele fez um trabalho de pesquisa muito bom com Mulheres no Metal. Então, se você quiser saber um pouco mais desse recorte, que as minas no metal não são um fenômeno recente, as mulheres sempre foram importantes nesse cenário e esse documentário tem tudo registrado. O terceiro documentário, ele foi o que deu origem ao Mulheres no Metal, né, que a Graciele também fez parte, que é o Ruído das Minas. O Ruído das Minas, ele tem um resgate também do metal dos 80, né, principalmente o Heavy Metal, o Thresh e tal. Ele traz bandas como o Sarcófago, né, ele fala de Sepultura, do... Overdose, Chacal, tem várias bandas, assim, que são do celeiro, do IBH, né, de Belo Horizonte, que fizeram o nome do Brasil pelo mundo inteiro. Então, o Ruído das Minas, ele é um resgate de como o metal brasileiro nasceu e se tornou relevante mundialmente. E é claro que também ele conta com as questões, as histórias relacionadas a Cogumelo Records, né, que foi o nosso primeiro selo, a primeira gravadora que está aí em atividade até hoje. E pra puxar um gatilho, pra um complemento do Ruído das Minas, assistam também o documentário do A Cogumelo 35 anos, que é muito bacana e acho que tem até mais conteúdo histórico maior do que o Ruído das Minas. Então, essa é a terceira indicação. A quarta indicação é um documentário que é bem rapidinho, ele tem 15 minutos apenas, um pouquinho menos se bobear. Ele foi lançado ano passado, foi dirigido e idealizado pelo André Totors, né, como trabalhante TCC dele. E ele se chama Resistência Hardcore. Ele traz um... também faz um resgate do hardcore de Brasília, que tem bandas excelentes que, desde os anos 90, 90, 2000 e tal, sempre foram muito ativas. São bandas que fizeram nome no Brasil todo, não só na própria região. Tem entrevistas com o Terror Revolucionário, com o DFC, com a Stamira, a Sauror. Tem muita banda massa e vale demais apenas assistir. Então, Resistência Hardcore, para você conhecer um pouco do Hardcore Brasília, que é um do... dos hardcores... é... uma da ramificação dos hardcores, que a gente tem que ter mais brasilidade no nosso país. E a minha última indicação, ele é um documentário que traz o registro, né, e foi baseado num livro, que são os registros que o Merda e o Leptospirose fizeram da tour que eles fizeram na Europa. Ele é bem divertido, assim. Ele tem tragédia, tem história triste, mozinha internada, vancapotada... e mais a rockeiragem subvenciva toda que as duas bandas têm. Enfim, ele é um documentário que relata bem como que é uma tour na Europa, né, e ainda mais com o azar que os caras tiveram e tal. Então, é... vamos ver se eu consigo falar direito, né... Breaking Brazilian Bodies, Merda e Leptospirose. Essa é a minha última indicação e espero que vocês gostem e, a partir desses documentários, busquem outros documentários, porque a nossa cena, ela é muito rica. A gente tem docs desde Manaus até Porto Alegre. Então, procurem conhecer a cena brasileira. E é isso. E é isso. E é isso.